Olá, olá, amigos. O carnaval, em tese, para aqueles que gostam e para os mais ortodoxos na agenda, começa hoje. Para muitos já começou faz dias, né? E para outros não passam de um feriadinho comum. Estou pensando aqui em termos de sentimento do povo. Faz um mês, nosso líder maior disse que a vida não é um eterno carnaval. Não é uma festa contínua que dura para sempre. Estou, obviamente, falando aqui do Papa Francisco. E, nos momentos difíceis, devemos fazer referência ao que existe de bom em nossa realidade. E, certamente, encontraremos Deus nesses instantes. O carnaval tem um sentido social absoluto no Brasil. É momento de festa, para muitos, de alegria, mas, certamente, também de exageros. Se merecemos sorrir e brincar, também devemos estar atentos aos nossos limites. Nosso corpo, nosso espírito, por vezes, sofrem com certos limites ultrapassados em tempos em que todos parecem nos levar para alguns passos além das nossas fronteiras. Não quero deixar aqui de me confraternizar com aqueles que enxergam no carnaval um momento gostoso, um momento legal. Mas eu quero deixar uma palavra de procura pelos limites e arrefecimento dos arrependimentos, que normalmente vem sob o nome ressaca. Bom feriado, pessoal. Com moderação. Bom feriado. Avança a democracia. Avança.